Esse é o Roberto. Roberto tem uma empresa de transportes com muitos anos de experiência. Apesar de seu faturamento aumentar ano após ano, o fluxo de caixa vivia desequilibrado e na hora de pagar os funcionários e fornecedores, a conta nunca fechava. Vamos entender melhor essa história? Há 20 anos, quando Roberto fundou a sua empresa, as coisas eram mais simples. A sua frota era menor e a burocracia também. E a gestão da empresa cabia no caderninho. O tempo passou, a empresa cresceu e os problemas também. Cada departamento usava um sistema diferente e os setores não conseguiam se entender. A falta de comunicação gerava muito desperdício e mesmo faturando muito, os pequenos vazamentos de dinheiro aqui e ali faziam os ganhos irem por água abaixo. Eram tantos problemas para resolver que Roberto não conseguia se concentrar no mais importante, expandir o seu negócio. Ele via que as coisas iam mal, mas não sabia nem por onde começar. Foi quando ele conheceu o Globus, a ferramenta de gestão na medida, desenvolvida pela BGM Rodotec, empresa líder na América Latina em software para o setor de transporte de cargas, passageiros e TRR. O primeiro passo foi o diagnóstico realizado pelos especialistas da BGM Rodotec, que levantaram necessidades e oportunidades de melhoria. Em seguida, veio a implantação do Globus, que reduziu drasticamente o desperdício de tempo e dinheiro e recolocou a empresa do Roberto no rumo certo. Com o Globus, as áreas trabalham integradas e cada departamento acessa de forma controlada e segura as informações de outras áreas, aumentando a comunicação e deixando os processos muito mais rápidos. O controle mais amarrado dos custos operacionais tornou a empresa mais competitiva e deu fôlego novo para ela voltar a crescer. Ah, e o Roberto acompanha tudo isso pelos avisos do sistema que ele acessa de onde estiver. É o controle da empresa na palma da mão. Faça como o Roberto. Fale com a BGM Rodotec, a empresa que tem a solução certa, seja qual for o tamanho do seu negócio ou do seu problema. BGM Rodotec, software de gestão para transporte. www.bgmrodotec.com.br